A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na vitória de 2 a 1 sobre a Escócia, marcou o segundo gol. Depois veio a Irlanda do Norte. Fontaine marcou dois lindos gols na vitória de 4 a 0. Então, oito gols. A França perdeu na semifinal, mas o primeiro gol que o Brasil tomou na Copa foi de Fontaine. Na partida pelo terceiro lugar, marcou quatro contra a Alemanha. O placar final foi de seis a três. Esse placar igualou o recorde de Sanko Schiff na Copa anterior. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL